É mais do que uma honra estar ao lado dessa mulher maravilhosa, que nos inspira tanto. A gente fala direto dela no programa e que honra, gente. Andressa Suíta pra vocês. Sim, saiu essa entrevista, né? Tô esperando já tem alguns meses. Obrigada, viu? Tô muito feliz de te dar essa entrevista com você grávida. Trocando figurinhas, né? Figurinhas, tá? Ela e minha concunhada grávida aqui no camarim. Falei, será que é um sinal? Será, gente? Em breve saberemos disso. Tô louca pra ter uma menininha, mas o meu relógio tá indo, né? Tô com 35, não dá pra ficar jogando muito pra frente, né? Eu te entendo, porque eu também tinha pensado no mesmo cálculo de idade, né? Vou fazer 34 agora, eu falei, é, já tem que ter um, já que eu não quero parar no primeiro, tem que ter mais. Tem que ter um atrás do outro, porque já aí cresce juntos, né? E vou pegar muitas dicas com você, né? Já, já a gente vai trocar mais figurinha. Andressa, a gente tá muito feliz de poder ver você imergindo aí nessa carreira, nessa carreira, ainda mais dentro dessa parte empresarial. Pois é, eu tô muito feliz. É uma parte que eu sempre sentive interesse, porque eu sou uma pessoa que me cuido, né? Então, a Lumini veio pra gente humanizar a estética no Brasil, porque a gente veio com um custo-benefício maravilhoso. Então, a gente tá crescendo muito, a gente tem depilação laser, tem o Lavien, que é pra rejuvenescimento da pele. E pra trazer mesmo a estética pra todas as pessoas, pra todos os públicos. E tá sendo um sucesso, a gente lançou a primeira em Goiânia, já vamos abrir mais duas em São Paulo. Estamos bem felizes com o resultado. E a gente, assim, a gente que tá bem por dentro da sua história, a gente sabe que tem uma grande inspiração, que são seus pais, né? Quando vocês moravam ainda lá no interior, seus pais tinham a loja de sapatos. A minha mãe fechou a loja pra me ajudar com os meus filhos, que ela me ajuda muito, inclusive. E aí, eu venho desse lado, assim, de ver a minha mãe sempre trabalhando, né? Então, eu queria também seguir esse legado dela, que os meus filhos entendessem que mulheres podem trabalhar assim, né? Então, eu tô construindo a minha história, o meu sonho. E é muito legal, assim, a gente ver você ter que se desdobrar agora, né? Nisso tudo, tipo, fazendo ali... Mãe, esposa, empresária, continua sua carreira também com os trabalhos como modelo. Como que tá fazendo pra poder driblar tudo isso? Olha, agora, com a abertura da Lumine, eu diminuí meus trabalhos de modelo. Eu tô até mais óbvio das redes sociais, porque a gente tá se dedicando muito nesse projeto. E também ficando mais com os meus filhos. Eu me peguei, assim, no momento da minha vida que eu estava trabalhando, mas eu vi que os meus filhos estão crescendo e eu tô na construção do caráter deles. Então, ficava uma semana fora, já vinha aquele misto de perguntas novas. E eu falei, gente, cinco dias longe, quem respondeu essas perguntas pra eles? Lógico, tô com a minha mãe. Mas, e aí, será que respondeu da forma que eu queria que respondesse? Aí eu me peguei, falando, olha, vou diminuir meu ritmo de trabalho, vou focar na Lumine e vou dar atenção pros meus filhos. Não é só meus filhos, né? Eu tenho meus filhos e os filhos da minha... O filho da minha sogra, né? Que também a gente acaba cuidando, né? A gente acaba cuidando também, que é um ótimo marido, um ótimo pai, me ajuda muito com as crianças, mas precisa de cuidados também, né? Então... E a educação que é o primordial, né? E a gente viu que logo depois que você abriu ali a Lumine, a primeira de muitas, com certeza, a gente viu que acabou inspirando também o Gustavo, que ali do lado, bem do ladozinho, abriu também, né? É, sem te interromper, mas na verdade ele me cedeu, porque era pra ser a loja inteira da Mister Rock. Eu falei, dá um pedacinho pra mim, aqui ó, metade, metade, eu puxo o seu público pra mim e você puxa o meu público pra você. Então, acaba que casamento é uma sociedade, é uma parceria, né? E um ajuda o outro e a gente tá vendo uma fase muito boa, graças a Deus. E uma coisa que eu tenho visto, né? Eu tenho a oportunidade de conhecer um dos seus sócios, a gente vê, gente, que, assim, a Andressa, ela não está colocando só o rosto ali na frente da marca. De fato, você tá fazendo parte de todas as decisões, tomando ali, ajudando tudo mesmo na construção da marca, né? Com certeza, era uma área que eu não conhecia, tô conhecendo agora, então eu tô aprendendo muito. Às vezes eu olho pro meu sócio e falo assim, e você, o que você faz dentro da empresa? Porque eu tô tentando entender, eu não entendi dessa parte e tô começando a estudar mais sobre isso, porque eu não quero vir só como o rosto da marca, né? Eu quero estar por trás, eu quero ser uma empreendedora. E a Lumine tem muito a crescer e a gente tem muito a oferecer pras pessoas. Que maravilha, né, gente? Andressa Suíta pra vocês. Agora vocês dão licença, que eu vou fofocar um pouco mais. Eu falo pra ela sempre que ela é minha eterna miss, tá, gente? Eterna miss, linda. Agora eu vou tricotar com ela, tá, gente? Que é papo de mãe pra mãe, tá? Obrigada, Andressa. Mãe, marido, sertanejos, né? Tudo igual. Obrigada.